Oi e aí galerinha pesada do canal bazooka Gameplay vamos continuar nossa aventura aqui para dois caras também a gente não deu muita atenção o melhor equipamento armadilha mais ágil e aí e aí e aí e aí e aí Poxa, fez o dia ficar à noite, cara Ah, não A minha vida, nossa, que cagada eu fiz, eu apertei na verdade foi para ficar imensível apertei o golpe aqui, mano Caramba, aí você vê, uma coisa que eu não comentei, mas a animação desse jogo parece ser muito bem feita, né? Quero ouro Chove Night fazendo bullying, velho Ela, vamos nesse cara aqui, não deu muita bola também Fala muito, fala muito, agora vamos ver Eita, não, isso me... Ah, ah Daí Estou vendo que isso aqui é apelão, tá ligado? E meus novos poderes? Cadê meus novos poderes que eu comprei, hein? Olha lá Eita, funcionou Cai, isso aqui não quebra não? Ah, vou morrer aqui E o cálice? Ah, não tem nada no cálice Vamos ter aqui Eu acho que eu morri, hein? Recuperou, tal Perdeu Vamos Vamos Quem me acordou, me ajude Valeu Bom Bom, se precisar a gente também comer peixe, né? Não pode falar nada, então Vamos ver Cara, vamos, vamos, calma aí, hein? Quando ele estiver se aproximando aqui Ah, foi, foi Eita A gente vai precisar do cálice Dessa vez não precisamos, né? Galera, morro Não lembro nem quanto a gente estava pra falar se a gente perdeu um ou não Tá, beleza Nossa, cara, calma aí Tava comendo uma bolacha ali Com os farelos da bolacha na garganta Agora, vamos Continuar aqui Vem, valeu Nossa, é o Trigos orknight Cavaleiro tesouro, eu acho, né? Tá Nossa, na água Nossa, a gente tá começando a entender a fase e tal, né? Nossa, mas pior que a física muda tudo Eita, tomei um dano de idiota Enquanto você tá mudando, não dá aquele negócio Tá nóis A gente tem um liqueur, tem Tá Perdeu, perdeu Cara, não tem nenhum, tem esses segredos aqui, a gente não sabe o que que é Ele passa ali, não Nossa, já deu Aí, mas foi A música aqui, relaxante e tal Ah não, ah não Acho que a gente vai começar lá do começo, não Tá Aí, ó Debaixo da água, a gente não faz isso aí Tchau 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 Tá bom, bora Tchau 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 Ah tá, a água tá aqui ainda e passamos e a cara que aqui que acontece na debaixo d'água quando você dependendo quanto você aperta o pulo vai subir e virando por muito tempo álcool vai lá em cima para entender mais ou menos mas tem que pular a distância certa aqui tá mas tamo indo tá fluindo ah não e a calma você vai sair daqui não é a cama você pegando um pouquinho de ouro E aí tá vamos por aqui vamos ver o que tem aqui tá Oxi, 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 calma aí Sai Como é que é que tem que fazer aqui? Ah, tem todo um momento e tal, toda uma preparação Toda uma morte aí também, falou do Sovernight Tá bom, mano Eu acho que eu tava do lado do checkpoint Sai daqui, vai Eu acho que eu tô do lado do checkpoint Opa, opa, pelo menos isso Entendeu o esquema aqui, entendeu? Como é que se faz? Tá, vamos continuar Isso é bem Esse bicho aqui vai ficar indo atrás de mim até onde eu for, velho Caramba, como é que eles... Saber, morre Aqui, ó, sou invencível, tá bom? Sou invencível até eu morrer Epa, epa, calma aí, calma aí Ficou só um pouquinho o nariz, velho Tá, beleza Ele mentiu, ele enganou a gente Como é que faz pra te matar? Como é que faz pra te matar? Ah, não mata, né? Peraí, peraí, peraí Eu vou ficar aqui, ó Tá, beleza E morreu, as coisas não dá nem mais pra pegar, né? Nossa, calma Nossa, calma Nossa, calma Nossa, calma Nossa, calma Será que dava pra ir embora? Deixa eu sem pegar ele Será que dava pra ir embora? Deixa eu sem pegar ele Ah, não acredito Só acredito vendo, não é mesmo? Vamos ver Tenta pular isso aqui Não vai, ó É obrigado Ah, nois O bicho tá bravo Tá bom Tá bom Dá pra ficar aqui no tesouro dele assim, ó Ué Aê Um braço frito, ó Tá O que que isso aqui faz? Aqui, Merlin Vamos lá Nossa, calma Nossa, calma Aham Nossa, cara Essa fase aqui Tem que ter paciência, né? Nossa, mano Que susto Calma Eu vou até trocar aqui Nossa, esse vídeo tá dando muito tempo, né? Acho que eu vou cortar esse vídeo e fazer a parte 2 dele, beleza? Vamos lá Calma aí Então, galera Só passar isso aqui Cara É isso aí Deixa o seu like Se inscreva no canal Comentem Compartilhem E até a parte 2 desse vídeo, né? Por que não?